Amor, senhor, o que é isso? Que barbaridade de gente! Que gente talhada toda é essa? Ah, meu Deus, deixa eu até olhar, ver se não tem alguém conhecido para me dizer o que está acontecendo nessa câmara hoje. Que de tanta gente! Ô, compadre, meu querido, eu sou o tempo que é bom ter viesse também com a solenidade, viesse. Pois eu passei aqui na frente agora, né? Eu estava ali na praia do Ribeiro dando umas tarrafiadas. Passei no Badudão e vim, passei aqui na frente agora, eu vi essa barbaridade de gente aqui, ó. Vim aqui assuntar o que estava acontecendo. Tu sabe o que é, compadre? Homem, tu que não sabe, homem, vai ter uma homenagem. Homenagem? Sim, uma homenagem. Amor deus, será que é para mim? Nem me arrumei, não passei nem uma água de cheiro no sovaco. Não, 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 não se preocupe, não se preocupe, compadre Osório. O senhor tá bom, tá bom, tá bonito, pegou até uns peixes bem bonitos, um pintado também. Peguei, peguei ali no Ribeiro. Oh, a homenagem não é para você, não. A homenagem para o nosso governador Raimundo Colombo. O quê, compadre? Tu viesse lá das Lás, pra cá, Pai Bombinha, pra fazer homenagem? Ou vamos embora? Ah, ah! Deixa de mensagem, compadre, deixa de mensagem. Larguei mesmo minhas plantações, minhas vaquinhas lá, e me veio aqui pra Pombinha, sim. Porque merece, esse homem merece. Esse nosso governador é do povo, compadre. Ele merece a nossa homenagem. E quer saber do que mais? Eu vou te contar a história desse homem. Vamos ali, vamos, vamos, vamos prozer um pouco. Vamos ver um firme, vamos ver um firme. Olha, eu vou ver esse firme porque tá me convidando. Porque eu não gosto muito dessas coisas de firme, não. É. João Raimundo Colombo nasceu no dia 28 de fevereiro de 1955. Filho de Casemiro Vitório Colombo e de Teresa Fontana Colombo. Iniciou o curso de Pedagogia na Universidade do Planalto Catarinense Uniplac, em Lages, mas não seguiu esse caminho, optando por começar sua vida pública com apenas 26 anos depois de se destacar como líder do grupo de jovens da Igreja Católica. Em sua carreira política, Raimundo Colombo acumula experiências como secretário de Estado, presidente de autarquias, deputado estadual e federal, prefeito de Lages por três vezes e como senador. Foi eleito governador do estado de Santa Catarina em 2010 e reeleito em 2014, nas duas vezes em primeiro turno. Mas Raimundo Colombo não é só um político, é acima de tudo um homem e um bom homem. Prova disso é sua constante preocupação com o bem-estar do povo catarinense. Nos movimentos da Igreja Católica, onde assumiu os primeiros cargos de liderança, organizando encontros de jovem na Diocese de Lages, ele começou a se preocupar com o futuro de nossa gente. E o rapaz, que era apaixonado por futebol na juventude, que defendeu o gol por 10 anos no Grêmio Esportivo, Hélio Moritz, aprendeu a considerar as duas atividades, a política e o esporte, como complementares, porque exige disciplina e trabalho em equipe. Raimundo Colombo também colocou suas experiências e sua visão sobre a sociedade no livro Povo Tem Nome, Rosto e Endereço, publicado em 2009. Filho devotado, Raimundo Colombo constituiu família ao casar-se com Maria Angélica e dessa união nasceram também em Lages seus filhos Joana e Edson. Homem temente a Deus, gentil, justo, corajoso e dedicado ao trabalho, como governador do Estado, tem lutado pelas melhorias na educação, na saúde e no desenvolvimento econômico das 295 cidades catarinenses. Distribuindo cerca de 606 milhões de reais, através do Fundo de Apoio aos Municípios, Fundam, em Bombinhas, muitas obras fundamentais tiveram recursos vindos das mãos de Raimundo Colombo. Foram aproximadamente 5 milhões e meio de reais, oriundos do Badesc e cerca de 5 milhões pelo Fundam. Apoio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam. Apoio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam. Apoio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam. Apoio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam. Apoio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam. Apoio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam. Apoio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam. Apoio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam. Apoio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam. Apoio aos Municípios, Fundam, em Bombasio aos Municípios, Fundam. Apoio aos Municípios, Fundam. Apoio aos Municípios, Fundam. Apoio aos Municípios, Fundam. Dessa vez eu tenho que concordar contigo, compadre. Ai, eu te falei, compadre. Eu te falei. Esse homem que bonzinho, esse homem trouxe bocado de coisa, vai bombinha, né? Trouxe, deixou bombinha, vai dar mais bonito do que já era. Concordo contigo, que homenagem justa. Muito justa, justíssima. Eu te falei. Lá para as bandas de laje, do Raimundo Colombo, é muito respeitado e muito conhecido. E toda Santa Catarina também. Então, e esse firme aí que passou, é bom, né? Para o povo saber quem é ele, para o povo saber separar o político bom do político ruim, do joio e do trigo, né? Mas, então, eu te falei, eu te falei, compadre. Eu te disse, o nosso governador, nosso governador merece essa homenagem. Merece. E agora, vamos, nós estamos atrapalhando a cerimônia, nós vamos prozear mais um pouco ali. Vou ter contato como é que estão as plantações lá em laje. Vou ter contato. Vou ter contato também. Vamos prozear mais um pouquinho. Boa noite, senhoras e senhores. É com grande honra que o município de Bombinha os recebe nesta noite memorável de homenagem ao governador de Santa Catarina, senhor João Raimundo Colombo. Agradecemos a participação das atrizes Mônica e Simone do programa Peralucei da Secretaria Municipal de Educação. E, para darmos início a esta cerimônia, convidamos para compor à mesa nosso anfitrião, que receberá as demais autoridades, e presidente desta Casa Legislativa, a senhora Alain Alir de Souza. O nosso ilustríssimo e queridíssimo convidado, governador do Estado, senhor João Raimundo Colombo. A prefeita de Bombinhas, senhora Ana Paula da Silva. A prefeita de Bombinhas, senhora Ana Paula da Silva. работado dos hospitais. O também deputado federal, o senhor João Paulo Kleinubim. O deputado estadual, o senhor Jean Kuhlman O também deputado estadual, o senhor Darcy de Matos E o presidente do Badesc, o senhor José Caramori E para tomar assento em seus lugares, os vereadores José Antônio Olímpio, Edio Odorizi, o senhor Flávio de Souza O senhor Átila de Oliveira, o senhor Carlos Eduardo de Campos E a vereadora Márcia Pinheiro Registro e agradeço. A presença das ilustres autoridades E peço que sentem aqui na frente, nessas cadeiras reservadas O prefeito de Tijuca, o senhor Eloy Mariano Rocha O prefeito de Porto Belo, o senhor Emerson Stein O vice-prefeito de Tijucas, o senhor Adalto Gomes O vice-prefeito de Porto Belo, o senhor Elias Cabral E o magnífico senhor Reitor da Univali, o doutor Mário César dos Santos Convido também a sentar aqui na frente conosco o senhor Sérgio Cardoso, diretor financeiro do SEBRAE de Santa Catarina E para fazer a abertura desta sessão, passo a palavra ao presidente da Câmara, senhor Alain de Souza Boa noite a todos Solenidade de entrega do título de cidadão honorário Ao excelentíssimo senhor governador de Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo Com a proclamação da palavra que nos orienta, corrige e nos faz permanecer na justiça, dizendo Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração Visto que vocês foram chamados para viver em paz Como membros de um só corpo E sejam agradecidos Colossenses capítulo 13, versículo 15 E nesse momento eu declaro aberta a solenidade Registro e agradeço a presença das ilustres autoridades Tenente Israel Damasio, comandante da Polícia Militar e Bombinhas O subtenente Clodomar da Silva, comandante do Corpo de Bombeiros E o senhor Cláudio Souza, presidente da INBEM Registro também a presença de secretários municipais, vereadores da região De Bombinhas e das demais cidades irmãs E é com grande satisfação que convidamos o senhor Alain de Souza Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Para fazer a entrega do título de cidadão honorário Obrigado, Alain Hoje a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal de Bombinhas Os seus representantes se reúnem para expressar Seu agradecimento e apoio ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina João Raimundo Colombo Concedendo-lhe o título de cidadão bombinense Como forma de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados E especial atenção dispensada ao nosso município Nosso governador há muito que já tem em seus olhos voltados para o nosso município Antes mesmo de se tornar governador de nosso Estado Portanto, há mais de sete anos Pois sempre foi amável e solícito aos pleitos de nossa comunidade Levados até ele pelas mãos e vozes de políticos dos mais diversos partidos E ocupantes dos mais variados cargos Nosso governador traz em sua gestão um modelo e uma marca Que deve ser seguido por todos aqueles que pleiteiam e ocupam cargo Ou função pública para realizar aquilo que chamamos de uma nova política Ou seja, um trabalho voltado para atender aos anseios de um povo Que se assenta nas mais variadas atividades e necessidades Ao analisarmos o quadro político e econômico dos últimos sete anos em nosso país Chegamos hoje à conclusão que só sobrevivem os fortes e capacitados E isso podemos afirmar do trabalho desenvolvido nesse período por nosso governador Onde os números apresentados na economia do nosso Estado Mostram uma situação que, permita-me dizer De causar inveja a muitos outros governadores de nossa grande nação Que este exemplo de gestão Onde se atende a todos os municípios Independentemente de cor partidária ou importância regional Seja seguido por todos aqueles que estão à frente da gestão pública Especialmente buscando atender todos os anseios da população Para que todos se sintam verdadeiros cidadãos e verdadeiramente povo Governador, o povo de Santa Catarina Especialmente o povo bombinense Agradece em todo o seu esforço para atender as suas necessidades Que por muito as mãos de homens e mulheres dessa terra Especialmente os vereadores que compõem essa legislatura Muito obrigado Nesse momento, então, convido a senhora Ana Paula da Silva Prefeita Municipal Juntamente com meus colegas vereadores dessa Casa Legislativa Para procedermos à entrega do título de cidadão honorário Ao excelentíssimo senhor governador João Raimundo Colombo Obrigado 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 Todos esses recursos obtidos por meio do governo do Estado Também tiveram importante participação dos deputados aqui presentes Através de indicações parlamentares Por isso, o município de Bombinhas entrega a cada um deles Uma pequena lembrança como forma de homenagem Senhores vereadores, por gentileza, peço a ajuda de vocês Para entregar uma pequena lembrança aos nossos deputados E ao senhor João Caramai E ao nosso querido governador A Prefeitura de Bombinhas entrega uma lembrança Que simboliza cada uma das obras realizadas com o seu apoio Entrega também um exemplar da nossa bebida típica Para que vossa excelência possa desfrutar dos sabores da nossa terra Os nossos deputados e o nosso governador Merecem agora uma salva de palmas Convidamos as autoridades a retornarem aos seus lugares Os vereadores Muito obrigada a todos Muito obrigada a todos E nesse momento, para o seu pronunciamento Passo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado estadual, Jean Kuma Boa noite Boa noite a todos Boa noite a todas Me permito aqui Até por causa do adiantado da hora e do compromisso do governador Cumprimentando o governador Raimundo Colombo Cumprimentando o presidente da câmara Vereador Alain Prefeita Paulinha Nossos deputados João Paulo Caino Bing João Rodrigues Darcy de Matos O presidente do Badeschi Queria cumprimentar a todos os senhores E a todas as senhoras Senhores vereadores Vereadoras Prefeitos Prefeitas Enfim Todos os representantes da população Falar do governador Raimundo Colombo Poderia até ser difícil Mas para nós que conhecemos O além do governador O cidadão Raimundo Colombo Falar deste homem Deste cidadão É muito fácil Porque quando você pode falar de alguém Que Te permite ser acima de tudo Um amigo dele Uma pessoa que acima de tudo é um ser humano Uma pessoa que Todos nós temos muito orgulho E eu posso dizer a todos vocês Que eu poderia dizer Que eu tenho orgulho do governador Pela gestão que ele faz Pelo trabalho que ele faz Mas eu vou dizer que eu tenho Muito orgulho do governador do senhor Por causa muitas vezes De um gesto simples que o senhor faz E esse gesto que o senhor faz Para mim representa Mais do que o governador Representa o homem Representa o ser Representa o seu caráter E a sua forma de agir Quando nós estamos num evento E numa solenidade E os prefeitos sabem do que eu vou falar Normalmente a gente está lá Com uma série de autoridades E o governador costuma Sair das autoridades Atravessar a rua E cumprimentar Às vezes O gari O zelador A pessoa que faz a limpeza A pessoa mais humilde Que tiver no salão Porque esse é O verdadeiro Raimundo Colombo Uma pessoa Que se preocupa Com a pessoa mais humilde Que se preocupa Com todos Independente do que você tem Mas acima de tudo Por aquilo que você é E por aquilo que você faz Por isso Estar hoje aqui Governador E poder lhe dar um abraço E parabenizar A prefeita Paulinha Vereadores É um orgulho muito grande Porque eu posso dizer Que eu tenho muito orgulho De uma pessoa Que trata Todos os catarinenses Da mesma forma E do mesmo jeito Porque para ele Todos nós Somos catarinenses E todos nós Merecemos esse tratamento Por isso governador Parabéns Por ser um amigo Mas acima de tudo Parabéns Por ser um verdadeiro Exemplo De cidadão Para todos nós Parabéns Neste momento Convido o deputado estadual Darcy de Matos Para também fazer O seu pronunciamento O desejo Com alegria E com muito respeito Saudar a todos Os senhores As senhoras Minha saudação Especial e efusiva Ao jovem Presidente Da Câmara De Vereadores Alan de Souza E em seu nome Com a devida permissão Estendo A saudação Os demais Vereadores Vereadoras Quero saudar De maneira especial A prefeita Paulinha Prefeita Competente Dedicada Trabalhadora Sensível Que juntamente Com o Paulinha E com o apoio Dos vereadores Promoveram Uma verdadeira Revolução Nesta cidade Parabéns Um prazer Estar aqui Prefeita Paulinha Minha saudação Aos deputados Federais João Rodrigues João Paulo Klein Ao deputado Estadual Jean Kuman Presidente Do Badesque José Caramori Mas a minha Menção especial Objetiva E simples Vai Prefeita Paulinha Presidente Alan Ao governador João Raimundo Colombo Nós O governador Fez muitas obras Em Bombinhas Em Santa Catarina Aqui em Bombinhas Vimos praças Trapiche A urbanização Da grande avenida De acesso A cidade E muitas outras Obras físicas Senhores prefeitos Mas O governador Com certeza Absoluta Como Escreveram E disseram O Steve Jobs Quando estava No leito De morte E tantos outros Personagens Importantes Do Brasil E do mundo De que O que vale Na vida É a família Os amigos E as pessoas Nesse sentido Governador E aí Fala do coração Nós que temos Provelégio de conviver Com vossa excelência Prefeitos e deputados Semanalmente O senhor Não vai ficar Conhecido Pelas obras Na história O senhor Vai ficar Conhecido Como governador Humilde Humano Que valoriza Que prestigia Que olha Que respeita As pessoas Essa é a sua Maior obra Na sua gestão Com certeza Absoluta Porque quem tem valor Quem tem importância Nas nossas vidas No nosso cotidiano Nas nossas cidades São as pessoas E o senhor É um governador Humano Simples Humilde E que nos dá Essa lição Nos seus discursos Mas mais do que isso No seu dia a dia E nas suas ações Parabéns Um grande abraço Muito obrigado E agora Passa a palavra Para o deputado Federal João Rodrigues Senhoras e senhores Senhoras e senhores Eu quero cumprimentar A todos Cumprimentar O nosso presidente Da câmara De vereadores Em seu nome A todos A todos os vereadores Vereadora Saudar Minha querida amiga Nossa prefeita Paulinha Cumprimentar Os meus colegas Deputados João Paulo Klein Deputado federal Saudar Os nossos deputados Estaduais Giacuma Darcy de Matos José Cláudio Caramuri Presidente do Badeschi Cumprimentar O nosso homenageado Da noite Nosso querido amigo Nosso governador João Raimundo Colombo Saudar Os nossos prefeitos E vice-prefeitos E de uma forma Muito especial A comunidade local Estava aqui Governador Ouvindo atentamente A sua homenagem E assistindo O audiovisual E me vem em mente O falecido Luiz Henrique Da Silveira Quando em vida Todos nós Tínhamos um carinho Um respeito Por aquele homem Que fez tanto Por Santa Catarina Que nós homens públicos Jamais vamos esquecer Mas infelizmente As pessoas esquecem rápido Ele foi Passou Seu legado Ficou Hoje Aqui está o nosso governador João Raimundo Colombo Está na contagem Regressiva Para se despedir Do seu mandato Que será concluído De acordo com a legislação Dia 31 de dezembro Do ano de 2018 Certamente Governador Deva ter passado Um filme Em sua cabeça Ao ver Tanto que foi feito Em bombinhas Mas não é só que não O tanto que foi feito Em Santa Catarina Eu tive a honra De ocupar Pela sua permissão O espaço Como secretário De Estado Da agricultura E o quanto Nós fizemos juntos Pelo povo catarinense Eu quero aqui Parabenizar o legislativo Esta casa A nossa prefeita Pela iniciativa De Simples Singela Mas será eternizada No coração Do nosso governador Esta Merecida homenagem E governador Se observa E eu que sou Lá de longe Lá de Chapecó A aproximadamente 500 quilômetros De distância Em linha reta Há quem diga Que é quase na divisa Mas pelas estradas É um pouco distante A gente observa Um novo ar Que se respira Nessa região A começar Por Tijucas Pela liderança Do nosso prefeito Do nosso vice-prefeito Quando chega em Porto Belo Da mesma forma O empenho Do prefeito Do vice Da equipe Dos vereadores Passa por Itapema Com a nossa prefeita Nilza Mas chega-se aqui Em Bombinhas Eu que tive a honra Da prefeita Paulinha Ter sido o deputado federal Mais votado Da história Deste município E quando se observa Todas as conquistas Governador Aqui a sua mão Ela foi forte Ela não foi pesada Porque a mão é boa Mas é uma mão Que transformou Esta cidade Teve habilidade E a competência De uma prefeita E de um vice-prefeito Com vereadores unidos Todos por esta terra De transformar Bombinhas Quem conhecia Bombinhas antes E quem conhece agora Percebe O que é Que foi feito Mericitamente Parabéns Nosso governador João Raimundo Colombo Certamente O senhor Vai deixar saudades Em Santa Catarina Como governador Dos mais municipalistas Que este estado Já teve E talvez seja O único governador Do Brasil Que no momento De crise Que o país atravessa E da crise Só saem Os homens Que tem coragem No momento De finalizar O seu governo Ainda a sua Última cartada O último golpe De sorte É entregar Para cada prefeito Deste estado Talvez o único Recurso Que recebam Neste período Será o Fundam Criado pelo governador João Raimundo Colombo Que ajudou A transformar Santa Catarina E ser o estado Que é Obrigado pela oportunidade Parabéns Governador Parabéns Ao Legislativo Parabéns A nossa prefeita Obrigado Convido agora O excelentíssimo senhor Deputado Federal João Paulo Klein Muito obrigado Muito boa noite A todas as senhoras A todos os senhores A sua comunidade Aqui presente Queria saudar O vereador Alain Presidente da Câmara De Vereadores Aqui de Bombinhas Em seu nome A vereadores Que estão aqui Presentes conosco Nesta noite A nossa prefeita Paulinha Saudar O nosso homenageado O seu governador João Raimundo Colombo Saudar juntamente Com ele Os nossos meus Colegas deputados Deputado Jean Cuman Deputado João Rodrigues Deputado Darcy de Matos O presidente do Badeschi José Cláudio Caramori Que um pouco Antes de virmos para cá Acerramos aí vários convênios Com os municípios Aqui da região Uma demonstração Da presença E da força Do governo Em ações Em todo o estado De Santa Catarina E sem dúvida alguma Hoje É uma noite É um momento Muito especial Quero aqui Primeiro Fazer o reconhecimento Da importância Da Câmara de Vereadores De Bombinhas O município de Bombinhas Ao fazer essa homenagem Ao nosso governador Porque A gratidão Ela não beneficia Apenas a quem Recebe Mas especialmente Quem dá Porque A gratidão Ela acaba Unindo ainda mais Quem dá E quem recebe Esse sentimento Tão nobre De agradecer E de reconhecer Pela parceria Pelo trabalho E pelo esforço Em conjunto Nós vimos aqui Um pouco No filme Que foi mostrado Da grande transformação Que essa cidade Tem tido Nos últimos anos Muito com a participação Do governo E do governador Raimundo Colombo E sem dúvida alguma Reconhecê-lo Não só Por essas ações Mas principalmente Por suas qualidades Conforme foi aqui falado Pelo grande espírito Público que tem Pela dedicação Pela sua história Com o estado De Santa Catarina É sem dúvida alguma Momento Especial Para todos nós E merece O nosso reconhecimento Ao governador Por tudo aquilo Que tem feito Pela coragem Que tem enfrentado Os problemas Pelo orgulho Que nós temos Hoje de Santa Catarina O último estado Que entrou na crise O primeiro estado A sair dele Um estado Que teve coragem De não aumentar impostos Que teve coragem De continuar Demonstrando Que é com esperança Trabalho e dedicação Que nós vamos vencer Os nossos desafios E hoje Depois de toda Toda essa travessia É muito bom Olharmos para os números Do estado E podemos reconhecer Que o nosso estado É sem dúvida alguma Um estado diferente Que o modelo Catarinense Desenvolvimento É um modelo De desenvolvimento Diferente E que sem dúvida alguma Nos orgulha E vai continuar Nos orgulhando Esse estado Esse estado Vem sendo construído Por muitas mãos Por todos nós Mas principalmente Nós temos que reconhecer Sempre Por grandes líderes Que nós sempre tivemos E um desses líderes É o nosso governador Que hoje merece aqui O nosso reconhecimento E a nossa homenagem Parabéns ao governador Parabéns a Bombinhas Pela homenagem que fazem Muito obrigado Convido nesse momento Para o seu pronunciamento A excelentíssima senhora Prefeita de Bombinhas Ana Paula da Silva Obrigada, Aninha Bom, primeiramente Quero dizer Muito boa noite A todas e todos Dizer para vocês Que eu estou Extremamente feliz E emocionada Por algumas razões A principal delas Evidentemente É a te receber Na nossa cidade Raimundo Te dizer Que quando a gente Recebeu a ligação Do cerimonial E disseram Que tu vinha Receber um título Me deu um frio Na barriga Porque foi há pouquíssimos dias Que se confirmou A agenda do governador E eu pensei Meu Jesus Cristo O que nós vamos fazer Para esse homem Em tão pouco tempo E em tão pouco tempo De homenagem Porque Evidente que a agenda dele Hoje ele ainda Pega um avião E vai para São Joaquim Não é São Joaquim Ou é outro? É, Lages para São Joaquim Então ele ainda tem agenda Eu queria dar um porre No governador Na janta Depois Dar homenagem Mas acho que vai ficar Para outra oportunidade Enfim Mas esse foi um dos motivos Evidentes Que eu estou tão feliz Mas também pela visita Dos nossos deputados Que estão aqui Esses quatro em especial O Jean O Darcy O João Paulo E o João Rodrigues São amigos pessoais E o Zé Que está lá na ponta Escondidinho Que fica me prometendo As coisas E me enrolando De vez em quando O Zé também Que é o presidente Do Badesh Que ele proporcionou Que muitas dessas obras Chegassem aqui Então recebê-los É uma grande alegria Estar ao lado Dos nossos vereadores Que são espetaculares E aqui, governador Eu quero te dizer Que a gente aplica Na prática O teu ensinamento Primeiro Que é Eu repito Essa frase E ela está no cotidiano Da Câmara de Vereadores Já foi pauta De discursos Dos nossos vereadores Aqui Quando tu falas Que brigas E conflitos Não constroem pontes Não constroem estradas É assim que a gente procura Se organizar E trabalhar Nessa cidade maravilhosa Quero também dizer Que é um grande orgulho Para mim Ter aqui o Serginho Coisa querida Meu amigo de anos O nosso Digníssimo Magnífico reitor Mário É um prazer Recebê-lo aqui A tia Atila A equipe do hospital Que acompanha E todos os secretários De saúde Da região Que estão aqui Também nessa noite O prefeito Emerson Que é um irmão De coração Assim como o Elias A gente tem Uma união Que vai além Das questões políticas O Eloy E o seu vice O Eloy Meu professor Enfim A todos vocês Que estão aqui Nessa noite de hoje Eu não costumo Fazer saudação nominal Vocês sabem disso Hoje Acho que era necessário Para também Agradecer a vocês Por terem vindo Vindo nessa noite E oferecer o seu prestígio Para receber o governador Minha gratidão maior A vocês Meus servidores Meus amigos Companheiros de partido Companheiros de coligação Os servidores da câmara E aqueles que Eu não vou nominar Os nossos anônimos Que trabalharam até a madrugada Para concluir o vídeo Para pensar Em qual presente Enfim Para preparar A banda Que fez uma linda Apresentação As meninas da educação Do Peralucei Porque nós queríamos Fazer alguma coisa Que fosse breve Governador Mas que o senhor Pudesse em algum momento Sentir o amor E a gratidão Que nós temos pelo senhor E eu também Hoje faço Uma outra exceção Eu nunca faço isso Vocês me conhecem bem Mas eu escrevi Duas ou três palavras Para te dizer Raimundo Bom A parte que eu gosto Do Raimundo Talvez não seja Exatamente essa Que está no imaginário Da função de governador O que eu mais gosto De ti É do ser humano Do homem Que olha pela janela Que cumprimenta O garçom Com uma ternura Que vai muito além Da educação Bombinhas é uma cidade Transformada Nesses cinco anos Todos nós sabemos E vivemos isso E talvez muitos Dos nossos sonhos Tenham sido realizados Justamente porque Alguém em algum momento Enxergou essa Pequena cidade Que se via Como o garçom No canto do restaurante Quase invisível Para muitos políticos E talvez Se não fosse o senhor Governador Os deputados Que estão aqui Nessa noite Nós continuaríamos Invisíveis para muitos Então a homenagem Que a gente lhe presta Essa noite Ela está muito além Dos contratos De asfalto Das praças Das obras Até porque Nem sempre Nem todas as ocasiões A gente pôde Ter os nossos pleitos Atendidos É verdade Essa homenagem É porque o carinho Nunca nos faltou A ternura Você Raimundo Com os seus erros E acertos Chegou a ser Governador do estado Mas jamais Transgrediu Nos princípios Fundamentais Que devem Acompanhar um homem Ao longo da sua vida Não perdeu A sua capacidade De bem querer De amar E de lutar Pelas pessoas É por isso Meu amigo Que tu recebe Esta homenagem Desta cidade Não minha Não minha De uma cidade E tu pôde sentir O amor Pelas pessoas Que te olharam E te aplaudiram Quando tu entrou Nessa casa Então meu amigo Eu quero te dizer Que é por isso Que eu realmente acredito Que você Não deve Jamais desistir As dificuldades Que a gente enfrenta E que as vezes Nos endurecem É um desafio Diário Da escolha Que nós fizemos Mas tu tem que Seguir em frente Quero dizer pra vocês Também que essa semana Eu conheci um amigo novo No avião Na última viagem De Brasília E ele me disse Que nós não somos O que a gente Pensa ser Nós somos O que os outros Acham que somos Nós somos O que as pessoas Enxergam Que nós somos Então meu amigo Ao lhe prestar Essa homenagem Ao lhe Tomar como um espelho Hoje Na nossa bombinhas Nesse momento Da sua vida Nós queremos Lhe dar consciência Do quanto Você já fez bem As pessoas Por intermédio Do seu exemplo De humildade Fundamentalmente Então eu quero Te dizer Meu amigo Desfruta Dessa singela Homenagem Saiba que eu O Paulinho Os nossos vereadores Os nossos servidores A nossa equipe Os nossos Cidadãos Bombinenses Que te concederam Aqui na última eleição A terceira Maior votação Proporcional Do Estado De Santa Catarina Nós vamos Continuar do teu lado Pelo homem Que tu és Porque Vocês tenham Certeza absoluta De uma coisa Daqui Pouco tempo Mais Todos nós Não estaremos Mais nesse plano Terreno E o que a gente Pode deixar O legado Que um homem Pode deixar É muito mais Do que as obras Mas é o amor A ternura A fraternidade O espírito De união Eu aprendi Nesse tempo Contigo Com homens Como você Que não existe Meio de você Consagrar uma cidade Com glórias Com sucesso Com êxito Se não for Através do amor E da união Este foi o exemplo Que tu nos deixaste Então saiba Que nós todos Nós jamais vamos Te abandonar E nós jamais vamos Deixar Do teu lado Nas horas boas E nas horas ruins Um abraço fraterno Meu amigo E receba esse nosso olhar Além da alma Nós te amamos Raimundo E agora Também Para o seu pronunciamento Tenho a honra De convidar O excelentíssimo Senhor Governador João Raimundo Colombo Eu quero cumprimentar A todas E a todos Dizer da alegria Da honra De viver este momento E partilhar com cada uma Com cada um de vocês É um momento muito especial Para mim Eu quero aqui saudar O nosso presidente Da Câmara de Vereadores O vereador Alain E em nome dele E em nome dele A vereadora E todos os vereadores Que estão aqui presentes E que participaram Desse ato Bonito E que me traz tantas alegrias Da concessão do título Eu quero agradecer profundamente E dizer que significa muito Para mim E eu vou valorizar e honrar Sempre E podem contar sempre comigo Eu quero agradecer A nossa prefeita Paulinha Por todo este trabalho Pela sua gentileza Pela sua grandeza Porque muitas vezes A gente faz Ali as parcerias As convênios Mas Às vezes Não há esse destaque E quando ela mostra as obras Eu estava falando com o João Que estava sentado ao meu lado É um excesso de bondade Porque muitas das ações Elas decorrem da ação da prefeitura Por exemplo Se você faz um convênio Foi a prefeitura Que retirou a lajota Colocou numa outra rua Ela podia estar amontoada Ela podia estar lá isolada Mas Houve uma gestão competente Que multiplicou os recursos E que aplicou De uma forma inteligente E em favor da sociedade Eu quero aqui Paulinha Reconhecer E parabenizar você A Câmara E toda a equipe Parabenizar Bombinhas É muito bom a gente ver O resultado E a ação Que multiplicou O trabalho E beneficiou a cidade Como um todo Saudar aqui Nossos deputados Querido amigo João Rodrigues João Paulo Kleinobin Deputados federais Que prestigiam Esse evento E trazem com seu prestígio Uma enorme força Para todos nós Os nossos deputados Queridos amigos de Ancuma Querido amigo Darcy de Matos Que são irmãos da gente O nosso querido Zé Cláudio Caramuri Presidente do Badesc Saudar o vice-prefeito Paulo Eu não vi o Paulo aqui Eu acho que ele está Não, mas Não, mas É um querido amigo Obrigado É um querido amigo Eu tenho um carinho Muito grande por ele Saudar o nosso querido Professor Mário Nosso reitor da Univale O prefeito de Porto Belo Obrigado pelo carinho Por tudo que você tem feito Por a gente Por efeito Eloy de Tijucas Eu procurei ao longo Da vida pública E pública Quer dizer exatamente isso Uma vida que não é da gente Quer dizer Quando você Cumpre uma missão pública Todas as honras Todas as distinções Todas as homenagens A gente não pode Pessoalizar E eu faço isso Porque o risco De a gente ser vaidoso É muito grande O político Ele é um líder E como líder Ele vive da sua imagem E para a gente Fortalecer a imagem A gente irriga Com a nossa vaidade E a gente tem vaidade Então eu sempre Procuro minimizar Ou diminuir Para não me afetar E não me enfraquecer Com o sentimento Que é humano E que muitas vezes É positivo Mas que às vezes Prejudica a gente Então eu sempre Trato como uma coisa Impessoal Mas depois de tantas palavras E de tantos gestos De amizade e carinho Não tem como não dizer Da minha satisfação Porque nós vivemos hoje Eu acho que Porque a atividade política É a arte de você Liderar as pessoas E eu estou nessa atividade Há mais de 30 anos Eu disputei 10 mandatos Deputado estadual Federal, senador Eu acho que o cargo Mais importante de todos Para mim Foi o cargo de prefeito Porque era muito próximo Das pessoas Num contato direto Com soluções imediatas Traz uma realização Para a gente Também é uma frustração Mas é Eu acho que é uma coisa De muito valor E Agora no cargo de governador Por dois mandatos A gente entrou Num período Muito duro Muito turbulento E o maior patrimônio Que a gente tem São as nossas amizades Elas fazem Toda a diferença Sobretudo Na hora mais difícil Nas horas mais críticas Nos momentos mais desafiadores E nesses sete anos A gente teve que sacrificar Aquilo que é essencial Numa amizade Que é a convivência O cargo A função Os desafios Isolam a gente De uma forma Muito dura Empobrece A nossa relação De amizade Isola A gente E houve uma compreensão Dos meus amigos Que compreenderam Tudo isso E continuaram Ajudando Nos momentos Bons E nos momentos Difíceis E nós Vivemos um período De muitas exigências Eu lembro No começo Eram greves E mais greves É muito duro Para a gente Receber uma vaia Receber uma contestação É uma coisa Desagradável Mas tinha que fazer E tinha que passar por isso E nunca faltou Aquele amigo Que abraçasse Que desse o carinho Que dissesse Vai firme Esse é o caminho E dentro daquilo Que a gente pensa E foi a razão De a gente ser candidato E é a forma Com que o povo Nos deu a confiança De procurar fazer Um trabalho humano Um trabalho Onde as pessoas Estivessem em primeiro lugar E que a gente Pudesse realizar ações Que melhorassem A vida das pessoas E para isso A gente teve que tomar Muitas decisões difíceis Impopulares E em torno de você E no processo político Há muita solidariedade Então a gente sempre dizia E digo E acredito Ser o mais importante Que no nosso papel Quando você chega A uma atividade Como a que nós temos Chegam perto de nós Muitas pessoas Que são poderosas E que usam A sua influência Para pressionar Ou para usar Quem possa pressionar De tal forma Que você atenda A estes interesses Ouvir a voz De quem é muito forte Ou sentir a pressão De quem tem muita força Qualquer um consegue O fundamental É a gente ouvir a voz De quem não tem voz É você sentir a presença E fazer com que ela tenha valor Daqueles que estão distantes E que não vão conseguir Chegar perto de você E você não pode ser pessimista Você tem que Devolver a esperança Para quem não acredita A gente sabe Que as pessoas boas Merecem todo o nosso amor Mas na vida pública As outras pessoas Precisam Do nosso amor Mesmo no sistema prisional Um governante Não pode virar as costas Mesmo daquele Que você não concorda E não aceita O que ele faz Você não pode ignorá-lo A gente não tem esse direito Isto é essencial Para você mudar E fortalecer E fortalecer O aspecto humano De uma gestão E para isso Você precisa ter pessoas Que te apoiem Que te ajudem E aqui Paulinha Agradeço muito As suas palavras Presidente Eloy Todos os vereadores Faço um agradecimento A todos os nossos Companheiros deputados Que ao longo desses anos Nos ajudaram muito E podem ter certeza Que o gesto Da concessão Do título Ele é uma coisa Que toca fundo No coração da gente Tem uma Uma passagem Muito interessante De um pintor Muito famoso Que depois de fazer Tantas obras E de ser tão reconhecido Ele vivia na Europa Ele resolveu Encerrar a sua carreira Como eu estou pensando E daqui a pouco Fazer para mim Na política E aí E aí ele fez A sua exposição Mais bonita Reuniu as obras Mais destacadas Reconhecidas E famosas E chamou toda a imprensa E a crítica E foi apresentando O sentido De cada uma delas E quando chegou No final Tinha um quadro Coberto com um pano branco E ele disse Olha, eu quero apresentar Para vocês Aquela que eu considero A mais bonita de todas E foi a última Que eu fiz E eu entrego Hoje à sociedade Era Ele descerrou O pano branco Era um quadro Muito bonito Era uma porta Ao estilo romano Muito bem Demonstrada E com uma pessoa Com o ouvido Encostado na porta Tentando ouvir O que acontecia Dentro da casa Do outro lado Da porta E aí alguém Disse para ele Mas senhor Tem uma coisa errada Essa obra é bonita Mas ela está incompleta Essa porta Não tem trinco Ele disse Olha O trinco do coração A gente só abre Por dentro Como aqui foi falado Acho que pelo Jean Os gestos O olhar São sentimentos fortes Que Deus nos deu Para expressar a gratidão O título de cidadão Ele tem toda Ele tem toda uma simbologia De nos tornarmos Ainda mais próximos Irmãos Com o mesmo compromisso Pelo povo Que aqui vive Eu assumo plenamente Essa responsabilidade E não é apenas Um quadro Um quadro que fica na parede É uma mensagem De um tempo vivido De uma ação Desenvolvida em conjunto De uma ação Que produza Uma vida melhor Para as pessoas O tempo vai passando Os cabelos brancos Os cabelos brancos vão chegando A experiência vai sendo acumulada E a gente vai compreendendo Tudo o que passou Nesse turbilhão De fatos As imagens mostram A vida pessoal E se tem uma coisa Que na vida pública Você sacrifica Prejudica Penaliza São as pessoas mais próximas Porque você sempre tem Uma prioridade Que é infelizmente longe Da tua família Da tua essência Mas é a atividade Que a gente escolheu Então Vendo tudo isso A gente se pergunta Se fosse Para começar de novo Faria do mesmo jeito? Se fosse Para fazer do mesmo jeito Teria valido a pena? Tem um poeta português Fernando Pessoa Que diz que Tudo vale a pena Quando a alma Não é pequena Eu sou uma pessoa de fé Eu acho que a gente Tem que ter Uma inspiração de Deus Para seguir os caminhos Talvez a gente tenha A força de escolher Mas Há uma influência Em tudo o que você faz Sim Eu faria tudo de novo E continuaria fazendo Desta forma Porque entendo que A gente busca Nessa inspiração A força Para se prosseguir Às vezes A carga é muito pesada Eu digo sempre Para mim assim Olha Deus não dá Uma cruz Mais pesada Do que aquela Que a gente Pode carregar E se você Quer ser um líder Em frente Cumpra o teu papel Não desanime E procure sempre Sempre estar perto De quem Pensa como você E pode te ajudar Por isso A vocês Que estão Estiveram sempre perto Puderam me ajudar Puderam ajudar Santa Catarina Puderam fazer Com que a gente Pudesse viver Num estado E eu não estou falando Do governo Mas do estado Que hoje é uma referência Para o Brasil Tem alguns números Que eu gosto de falar Porque eu acho Que eles expressam Tudo isso Que eu estou dizendo Eu estava chegando Na semana passada Quinta-feira Em Campos Novos Era sete horas da noite E dentro do carro Eu recebi a informação Da geração de empregos Do mês de setembro E a gente já controla Tudo isso Que é um dos balizadores Se o governo Está indo bem Se a gente está cumprindo Bem o papel E eu olhei o primeiro dado O sul do Brasil Gerou dez mil empregos Aí tinha que pesquisar Para ver Ali No computador Quanto Santa Catarina Tinha gerado Dez mil Meu Deus Quantos nós conseguimos gerar Será que deu positivo Deu oito mil e onze Oitenta por cento Dos empregos Do sul do Brasil Bom Aí eu olhei Na tela seguinte O Brasil gerou Trinta e quatro mil empregos E nós oito mil Vinte e dois por cento Deste imenso país Foi gerado aqui Nesse estado pequeno Que tem um vírgula um por cento Do território brasileiro E três e meio por cento Da população Nós vivemos Num estado Extraordinário De um povo honrado Trabalhador Que cumpre com o seu dever Que sabe produzir Que sabe respeitar o outro Que sabe crescer com qualidade Com solidariedade Hoje de manhã A gente estava em Florianópolis No encontro das mulheres cooperativas Tinha mais de mil mulheres Todas elas Uma ajudando o outro Num espírito solidário A cooperativa é um princípio De convivência baseado Na humildade Porque você tem que partilhar Os sentimentos É um processo cooperativo E tudo isso faz Com que nós possamos olhar Com muito orgulho Para o nosso estado Respeitar De uma forma Muito bonita A nossa história E ter muita Perspectiva De olhar Quanto o canto de Santa Catarina Vai ser grande no futuro Então Assim Do fundo do coração Presidente Muito obrigado Vocês podem ter certeza Que Eu acho que Um artista O maior ator Hoje Ele jamais vai chegar Durante a peça E perguntar assim Quanto deu lá na bilheteria Não é o dinheiro Que importa Um representante Do povo O maior patrimônio Que a gente pode ter É o aplauso É o reconhecimento Os romanos Eles Quando um general Voltava de uma batalha Eles entregavam Numa bandeja Aquela salva de palmas Que era aquela Flor Aquela Aquela É um É uma peça Uma coroa De louros A salva de palmas Depois se popularizou Através do aplauso Das pessoas Que querem dizer A mesma coisa O reconhecimento É assim Que eu recebo Como um reconhecimento De toda uma equipe De todo um trabalho Principalmente Forjado Fortalecido E revigorado Na nossa convivência E com o objetivo comum De continuar ajudando Nós ainda temos ações Importantes Para fazer Junto com a Paulinha Para desenvolver projetos Que vão tornar Este município Tão bonito Como esta região Tão forte Ainda mais bonita E mais preparada Para aproveitar Um processo Extraordinário De desenvolvimento Num setor Importante Da nossa economia Que é o turismo 13% Da economia catarinense Vem do turismo Milhares e milhares De empregos São gerados Através do turismo E nós teremos Uma temporada Maravilhosa Nesta próxima Só para vocês Terem uma ideia No ano passado Nesta época Nós tínhamos 176 Voo charter Confirmado Nós já estamos Com mais de 600 Nosso pessoal Está hoje na Argentina Nós já estamos Há bastante tempo A procura É impressionante Então isto ajuda A nossa economia Ajuda a melhorar A vida das pessoas Fortalece Esse potencial imenso Onde Bombinhas É uma referência Extraordinária Das belezas naturais Da bondade Do povo Da alegria Da convivência Do fortalecimento Da cultura Do aproveitamento Das nossas belezas naturais Para o bem estar humano Por isso Eu quero dizer Que Nessa nossa parceria Ela vai se fortalecer E produzir ainda Melhores frutos O Brasil também Precisa da nossa força Muitas vezes A gente fala Ah meu Deus O Brasil nessa crise Precisa de um líder Não só isso O Brasil precisa De muitos líderes E esses líderes Somos cada um de nós É nosso papel Então o agradecimento A cada um de vocês Que deixaram Sua atividade O seu lazer O seu compromisso Compromisso maior Com a própria família Para estar aqui Prestigiando a Câmara De Vereadores A Prefeitura E a todos nós Do fundo do coração Muito obrigado O líder é aquele Que faz o que vocês fizeram Não se acomoda Não tem preguiça Vai Vai aonde Deseja ir Participa Para a gente poder Somar as nossas forças É um processo De mobilização De organização Que vai trazer No nível mais elevado A conscientização Para nós fazermos As mudanças Que o Brasil precisa O modelo velho Ele já morreu Ele não serve Para nenhum de nós Dá para perceber Claramente isso No Brasil E está acontecendo Em muitos outros países Mas a gente tem que ter Humildade de dizer Com muita clareza O novo ainda não nasceu Nós não sabemos ainda Como enfrentar esta crise Como vencer esses desafios Como melhorar As instituições As pessoas E o resultado Do que fazemos Para as pessoas Temos aí Um grande desafio E precisamos Dar o melhor de nós Para que o Brasil Vença todas essas dificuldades Num clima de absoluta harmonia De força democrática E de liberdade individual Preservada E mais forte Por isso Temos muito por fazer E esta é a razão Que me motiva A continuar trabalhando E agora Num outro papel O papel de auxiliar Auxiliar dos meus companheiros Dos novos personagens Protagonistas Do futuro de Santa Catarina E a gente vai fazer O nosso papel Na bondade de Deus E com a fé De cada um de nós Que Deus proteja a todos Que proteja Bombinhas Que proteja seu povo E recebam do fundo do coração A minha gratidão Gratidão de quem jamais esquecerá E que toda a vida Vai honrar A homenagem Que vocês me concedem Como um irmão Como um cidadão De Bombinhas Um grande abraço Muito obrigado A Câmara de Vereadores De Bombinhas Agradece a presença de todos E para encerrar Essa solenidade Enquanto as autoridades E todos nós Vamos embora Desfrutar o resto Da nossa noite Vamos ouvir a música Tocando em frente Do compositor Renato Teixeira Na voz de Naíra Cristina Acompanhada pelo Maestro Caetano Da Fundação Municipal De Cultura A todos Uma boa noite A Câmara de Vereadores A Câmara de Vereadores Nenhum Conhecer as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mágica Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou contando os dias Pela longa estrada eu vou Estraveçou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora O outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar As manhãs e as manhãs As manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso amor pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Amém Amém Obrigado.